Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Tô gravando esse vídeo 23h06 do dia 24h10 de 2023, ou seja, a maioria de vocês que assistem esse vídeo às 6h da manhã já deve estar até dormindo. E eu tô pensando, gravando esse vídeo, em 24h na frente, né? Como eu vou estar às 23h06 do dia 25h10? O Atlético já vai ter jogado contra o América, o Palmeiras já vai ter jogado contra o São Paulo, e tudo que eu quero é estar sentado aqui nesse mesmo lugar, gravando e falando pra vocês como a vitória do Atlético, o tropeço do Palmeiras, coloca o Atlético no G4, porque a conta é simples. Se o Atlético ele ganha, do América Mineiro, e se o Palmeiras, calma aí, tô fazendo as contas aqui, se o Palmeiras perde pro São Paulo, essa é a combinação de resultados, porque um empate não adianta porque o saldo do Palmeiras é muito melhor, A gente entra no G4 do Campeonato Brasileiro. Lembrando, o São Paulo é um dos grandes algozes da era Abel Ferreira no Palmeiras, e o Palmeiras também é um time que vem jogando mal. Então, uma vitória do São Paulo não é nada improvável. E assim, o Atlético nessa reta final de campeonato, onde a gente sabe que é uma reta final acessível, enfrentando sete times da parte de baixo da tabela, contando com o América Mineiro, óbvio, E o Atlético entrando no G4, no seu melhor momento técnico da temporada, num momento onde jogadores importantes estão prestes a voltar como Christian e Vitor Roque. Cara, eu quero essa projeção positiva. Eu quero essa projeção de olhar pra frente e saber que eu posso ter uma reta final de campeonato animadora, uma reta final de campeonato onde o Atlético pode se estabelecer nesse G4, algo que não acontece há dez anos. Eu tava pensando assim, pô, beleza, a gente falhou na Copa Libertadores, a gente falhou na Copa do Brasil, isso tudo é péssimo, assim. Mas, pensando em grande feito na temporada, cara, vamos ser sinceros, voltar pra um G4, depois de dez anos, desde 2013 o Atlético não entra no G4, é algo extremamente significativo. É algo extremamente expressivo que eu acho que o Atlético vai ter que buscar de qualquer jeito. E lembrando, desde 2013 a campanha atual é a melhor campanha. Então, assim, também é muito significativo, mostra como o Atlético, olhando pro Campeonato Brasileiro de maneira exclusiva, ele tá indo melhor que nos anos anteriores, onde naturalmente tava dividido pelas Copas. Mas, se a gente consegue fazer uma grande reta final de campeonato, eu acho que 2024 já começa a ser diferente, a gente tem uma impressão diferente desse time nesse momento final de temporada, e, cara, a gente começa a construir algo foda. Porque eu sempre falei pra vocês, a minha grande ambição, óbvio, é ir pra Libertadores. Porque foi o último objetivo que sobrou. Mas, paralelamente, é começar 2024 não do zero. Independente se tiver mudança de treinador, independente se tiver uma grande mudança no elenco, com algo construído, porque fica muito mais fácil. Muito se fala da mudança de técnico que a gente teve esse ano, e a gente já sentiu isso. A passagem de bastão da época do escolarismo pra era Wesley, é uma passagem de bastão que tem muito pouco, não tem quase nada. Então você tem que reconstruir basicamente tudo. E pra você construir uma identidade, um modelo de jogo, pros jogadores se sentirem confortáveis, pros jogadores encaixarem ali naquela metodologia, é difícil. E eu acho que o Atlético, depois de muito tempo, ele começa a colher os frutos dessa nova metodologia, começa a colher os frutos dessa nova maneira de ver o jogo, dessa nova maneira de competir. Que é completamente oposto ao que a gente fazia. Então, eu quero ver sequência. Eu quero ver sequência. E pra isso, acho que a gente precisa terminar a temporada bem. E pra terminar a temporada bem, acho que existe uma contagem regressiva. Pra mim, são cinco vitórias. Aí depois a gente vai ver o que a gente consegue a mais. 63, 64, 65 pontos. Pra quem sabe se estabelecer nesse G4 de vez. E terminar com a sensação de... Tá bom. Foi um ano onde a gente deu mole, mas também não foi todo perdido. Sabe? Campeões estaduais. Fomos, depois de muito tempo, primeiro lugar no grupo da Libertadores. Fizemos um bom campeonato brasileiro. É olhar com algum saldo positivo pra 2023. Sabe? Mas, repito, pra isso, ganhar do América vai ser muito importante. Eu vou trazer uma odd aqui pra vocês, que eu acho que eu acho que é uma odd legal. Que é essa aqui. Eu acho que o Atlético marca gol no primeiro tempo contra o América, tá? Então você vai lá na KTO, se inscreve com o código 3 pontos. É o último item do cadastro lá. Você vai... Ó, o código 3 pontos tá aqui na tela. O QR Code da KTO também. Você vai ganhar 20% de bônus. Ah, não bateu de primeira? Dá uma olhada no teu e-mail. Sabe? Porque, a partir daí, você pode brincar, você pode se divertir. E acho que é uma odd que faz muito sentido. Defesa do América, querendo ou não, é uma defesa frágil. E eu acho que o Atlético, ele tende a fazer um bom primeiro tempo. Marcou no primeiro tempo contra o Grêmio. Marcou no primeiro tempo contra o Bragantino, se eu não me engano. Marcou no primeiro tempo contra o Botafogo. Então, é um time que vem marcando constantemente no primeiro tempo. Acho que faz sentido. Marcou no primeiro tempo contra o Inter. Marcou no primeiro tempo contra o Inter? Marcou, né? Marcou. Então, assim, acho que é uma odd interessante. Beleza, pessoal? KTO, código 3 pontos. Não se esqueçam. E, obviamente, se não for pedir demais, deixem o like e se inscrevam no canal. Falando um pouquinho sobre o jogo, quero falar um pouco sobre esse América, que, pra mim, se tem um jogo que é extremamente traiçoeiro nesse campeonato brasileiro, é qualquer time enfrentando o América, sabe? Porque o América é um time chato, o América é um time competitivo, o América é um time que, desde que o Bustos chegou, é incômodo entrar na área do América, joga com três zagueiros, dois alas, dois volantes de muita marcação, dois volantes que saem rápido, como é o caso do Benítez. Do Benítez, não. Do Martínez e do Juninho. Tem o Benítez, que é um cara que é uma referência técnica na frente. Tem o Mastriani, que segura muito a bola longa, sabe fazer gol. Tem o Rodriguinho chegando muito bem pelo lado direito. Então, assim, esse América é um time chato de enfrentar o Atlético, ele vai precisar ter muita atenção. Lá atrás, nos contra-ataques, as transições defensivas, a gente sabe que vem sendo um problema do Atlético. E na frente vai ter que ter paciência, cara. Vai ter que rodar a bola, vai ter que arriscar. Os últimos dois jogos do América, eu parei pra ver com mais atenção, até pensando nesse jogo do Atlético. Deu muito trabalho ao Botafogo, foram duas jogadas individuais do Júnior Santos. E o Corinthians, ele vai fazer o gol no último minuto, no último lance do jogo, basicamente. Então, não achem que vai ser um jogo fácil. É o que eu sempre falo pra vocês, a expectativa é a mãe da decepção. O Atlético, ele vai precisar gerar bola, o Atlético vai precisar usar esse estilo de jogo mais camaleônico que vem apresentando nas últimas rodadas. e esse repertório ofensivo pra ganhar o jogo. Porque o repertório ofensivo do Atlético, ele é muito interessante. Contra o Inter, eu confesso que eu não lembro como foi o primeiro gol, nem de quem foi o primeiro gol do Atlético contra o Inter. Mas foi do Eric, né? Foi num lance de bola parada. Aí, foi uma infiltração de um volante, o segundo gol contra o Inter, o gol de cabeça do Alex Santana. Aí, contra o Bragantino, uma bola em profundidade do Pablo, numa zona central, depois de uma bolaça dos APL. Contra o Grêmio, mais uma jogada numa faixa central, aí o gol da vitória acontece novamente numa bola parada. Contra o Botafogo, uma jogada lateral de um ala. Então, assim, o Atlético, seja por dentro, seja por fora, seja por bola rolando, seja por bola parada, ele vem mostrando uma facilidade pra chegar ao gol adversário. E acho que isso vem muito desse novo estilo de jogo, onde valoriza a posse, onde tenta ser dono do jogo ali de alguma forma, mas eu acho que passa muito também pelo momento dos jogadores. Por fora, a gente tem Canóbio e Coelho oferecendo muita intensidade o tempo inteiro. A gente sentiu falta do Canóbio pra acompanhar o Coelho nessa tentativa de fazer com que o Atlético seja um pouco mais rock and roll. O Atlético, ele é muito música clássica, com o Zapeli, com o Bueno, com o Fernandinho, e eu acho que existe um momento de ser música clássica, pra você dar um ritmo ao jogo, pra você não deixar ser uma correria desenfreada, e não entrar numa posição de sensibilidade nesse cenário. Mas também é importante você acelerar, 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 principalmente no momento que você busca fazer o gol. E foi acelerando que, por exemplo, a gente fez o gol contra o Botafogo, numa bela acelerada do Fernandinho pro Coelho, o Coelho deu sequência ali pelo lado, cruzou pro Pablo. Então acho que, por fora, a gente tem muito essa força com o Coelho de Canóbio, dois jogadores que não são tão técnicos, mas são muito intensos, e por dentro você tem mais esse balé rolando de Fernandinho, o Zapeli e o Vitor Bueno, com muita criatividade, muita capacidade de passe, muita capacidade de rotação de bola, de fazer essa bola chegar com facilidade ao gol. E, óbvio, em alguns momentos, esses caras entrando na área pra finalizar, o Zapeli meteu bola na trave, fez gol contra o Grêmio, o Vitor Bueno, a gente sabe que também, além de ser um cara muito criativo, o segundo cara que mais cria chance de gol no campeonato, é um cara que, ele também tem essa facilidade de batida de média e longa distância, também tem essa facilidade de entrar na área, o Eric também sempre é um elemento surpresa e interessante, eu acho que sempre quebra sistema quando um volante entrar na área, sabe? E eu queria falar um pouco sobre a defesa do Atlético, acho que a defesa do Atlético, ela entra no melhor momento da temporada também, o Esquivel desempenhando muito bem, acho que o Esquivel, ele começa a conquistar a torcida do Atlético, com esse jogo discreto, mas extremamente eficiente, versátil dele, acho que ele transforma o esquema do Atlético no esquema mais híbrido, jogamos com três zagueiros, mas em muitos momentos o Esquivel é esse ajudante do Canóbio pelo lado esquerdo, pra sempre gerar um apoio pro Canóbio, o Canóbio é muito intenso, então às vezes ele precisa dar dois passinhos pra trás, tocar a bola pra trás, pra voltar a construir, Kaká, desde que chegou impecável, Thiago Heleno também crescendo de desempenho, até o Bento no último jogo foi bem, então não tomar gol do América também, eu acho que é fundamental, e pra terminar, falar sobre esse cenário de desconfiança, torcida do Atlético, ela tá, assim, feliz com os últimos resultados, mas ela também tá tentando entender, esse time ele vai decolar de vez, esse time não vai decepcionar contra um time pequeno, ou contra um time pior que o nosso, ou vai ser mais uma vez que a gente vai bem, contra os melhores times do campeonato, e chega contra os piores times da competição, a gente deixa a desejar, esse estigma de Rob Wood do Atlético no campeonato brasileiro, ele não é legal, ele não é legal, o Atlético ele precisa pontuar contra os times que são piores que ele também, e pontua, mas já deixou muito ponto pra trás, inclusive contra o próprio América no turno, então, atenção, atenção é muito importante, e óbvio, continuar pontuando contra os concorrentes diretos, é fundamental, sabe, acho que é isso rapaziada, lá por volta de 4h30 a gente tá entrando na live do jogo, até lá muito conteúdo, tamo junto é nóis, forte abraço, muito obrigado pela moral de sempre, valeu!